Oi, bom dia, tudo bom? Quero agradecer a todas as pessoas pela compreensão, pelo carinho, tá? A semana passada foi uma semana muito cansativa, foi uma semana muito difícil. Como a maioria das pessoas sabe, meu marido trabalha num hospital, vai na linha de frente. Ele acabou tendo covid, foi sintomático, mas eu testei negativo minhas crianças. Mas por segurança de todos os clientes, eu preferi parar de trabalhar os dias que ele teve em isolamento. E eu quero agradecer todos os clientes, amigos, novos clientes que eu ganhei durante essa semana, pela compreensão. As entregas que eu entreguei, tudo depois, quase 11 horas da noite, saí pra fazer a entrega, tanto no sábado quanto no domingo. As igrejas, né? A igreja AD de Marília, Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pastor Joéber. A igreja Assembleia também, né? Que pediram lembrancinho conosco. Muito obrigada. Ontem não deu nem pra me dar feliz o dia dos pais, pra todos os papais, pra aquelas mães que são pais, né? E, então, ontem foi um dia muito trabalhoso, muito corrido, mas foi muito gostoso, foi muito bom, tá? E eu quero agradecer do fundo do meu coração. Que Deus abençoa você pela dedicadeza de ter encontrado a mim, a minha pessoa, de estar pedindo a sua lembrancinha, tá? E, aos poucos, a gente vai melhorando, né? E vai se enturmando aí. Então, muitíssimo obrigada, tá? Compartilha esse vídeo. Todas as vezes que eu publicar as coisas no Instagram, no Face, compartilha, envia pra amigos. Tá bom? E que Deus abençoe. Que tenha um ótimo dia, pra você que vai ver durante o dia. Uma ótima tarde, pra você que vai ver a tarde. E uma ótima noite, pra você que vai ver a noite. Beijo a todos. Beijo a todos.